Oi gente aqui, gente eu vou gravar um novo vídeo aqui eu vou jogar F0 Manor Um jogo que eu baixei no Retro Saga Um dos meus emuladores que eu tenho Que eu sou em 3 Knuckles MD Andy Tips Agora vamos E aqui em configurações Aqui caso queiram, sabe? Tem uns chips, mas eu não vou querer muito Então aqui o que eu quero é que esse jogo é de corrida É ficar correndo Brum, brum, baby Ai, vou ter que ficar Bem-vindo Aqui, gente Deixa eu colocar aqui Aqui eu vou jogar com o que eu falo F1 Manor De velocidade Papai, gente Vou abaixar um pouquinho, gente Ih, tá dando um somzinho estranho aqui, gente Não sei o que é Ó, gente Vou fazer uma manobra Ó, chegadinho Chega não, é Cheguei Que tal, que tal Que tal Ah, eu tô usando Um bucho Ah, desculpa, gente É que eu não notei Vou trocar o ataque Vamos lá, Capitão Falcão Gente, ficou assim O som estiver meio ruimzinho Lembrando que esse é o primeiro vídeo O segundo que vai ser Que eu vou corrigir os erros Do primeiro, tá? Gente, eu não vou ganhar Porque aqui eu vou querer mais E me divertir Porque olha só esses jogos Olha só os gráficos Se eu já esqueci Se eu jogo de Nintendo 64 Você vai crescer Eu peço no máximo Um jogo de GameCube Mas é de Nintendo 64, gente E olha que eu não minto Eu nunca menti em nenhum vídeo Caso você esteja se perguntando Porque parece que Tá aparecendo meu dedo É que Eu tô usando A câmera Mas Deixa eu pausar Eu vou fazer Como eu desaparecer Tá? Rapidinho Deixa um minuto Ó Agora eu vou precisar Mais ver Meu Deus Meu Deus Vou só um minuto Uau Isso é bom Gente, eu vou Tô com a memória Do Nintendo 64 Eu corto melhor No som Porque tem que Calagar um pouco Não sei se é porque Meu celular é cheio de jogos Tanto na memória Quanto em tudo Que é o Partico E que ao mesmo tempo Ele literalmente Gente, eu tô jogando um jogo Para que eu Antes eu chutei Vão chucas Azuis Porque eu vou Vão chucas Eu gosto Mas como Não sou Eu gosto muito E olha É isso Gente, desculpa Mas só Um arameixo Lś Seu Que você É isso É isso É isso É isso Rebordem Não É isso É isso É isso É isso tô Ir Vamos, o Bush vai se descontrolar e o que quer que eu usar, eu percoço. Aqui, gente, o Alco vai se segurando. Uau! Acho que o sol não é muito forte, porque esse aqui é literalmente, usa muito poder. Rádio, né? Não só do meu celular quanto do próprio ensino do Nintendo 4. Acho que o Nintendo 4 apanhou muito só para rodar o F0. E olha, eu acho que esse apanho do Nintendo 4 vale a pena. Agora eu sim, no momento em jogo de corrida em 3D, ver que eu posso jogar livremente no meu celular. Gente, desculpa o mal-sol, mas... Gente, desculpa o mal-sol, tá? Pô, esse é meio ruimzinho ou não dá para ouvir a voz, mas... É que esse jogo aqui é muito bom. Sério, eu joguei só uma partida e já pensei assim... Caraca, esse jogo é bom demais. Merece um vídeo imediatamente. Porque senão amanhã eu vou ficar me ocupando o dia inteiro. Então, gente, esses são os dois motivos para esse vídeo assistir, é? Tipo, porque, ó... Porque eu já amei essa franquia... E também porque se eu não soltasse hoje, amanhã eu vou me ocupar o dia inteiro. Olha lá, tá bem danificado. Meu cabelo tá explosando. Tá muito na beira! Ai! Olha só esses gráficos, gente. Coloquem isso aqui em 1080p ou em HD. Ou pelo menos... Coisinho em 720p. Que vocês vão notar uma diferença. Isso aqui vai ficar bem mais bonitinho. Esse vídeo vai crescer mais bonitinho. Ai! Se minha marca não explodir, que eu fico em nó no lugar mesmo. Não sei qual exercício eu vou ter. Não sei se eu não explodir. Porque eu tô mais na beira. Se acontecer, eu vou ter essa energia. Que eu sei o resultado. Será que não existe um jogo de corrida tampão contra F0? Que eu posso levar no celular por causa do enrolador? O segundo... Ah! Primeiro! Ah! A nave foi destruída. Perdi. Então eu tentei. Cheguei no primeiro. Foram alguns segundos. Mas da nave foi destruída pelo menos. Deixa eu ver uma coisa, gente. Aqui, gente. Foi só pra vocês sentirem como é F0. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau!